Na página 63, na descrição do depoimento de Olavo, temos a lista de pessoas que o acompanharam ao famoso Congresso de Religiões Comparadas no Peru. O tal que, de acordo com o próprio guru, terminou com uma orgia no hotel e que o relatório Chouon cita como palco dos arranjos do casamento de Armad. O Luiz Gonzaga de Carvalho, filho mais velho de Olavo com Eugênia, que então era apenas um rapaz com 15 anos. Para tanto, foi realizada uma viagem para o Peru em 1985, da qual participaram Matheus Sampaio Soares de Azevedo, Otávio Monteiro Becker Jr. e Ara Biderman, além do declarante, que esclarece o declarante que a citada viagem foi para fazer contatos com especialistas das disciplinas ministradas no curso e convidá-los a colaborar com a revista, que, na ocasião, estava sendo realizado um congresso sobre religiões comparadas com representantes de vários países, que, no Peru, em contato com os representantes, é que começou a surgir a ideia de um novo encontro para discutir o assunto com mais tempo, que, a convite, sobretudo, de Dr. Rama Kumaraswamy, de Nova Iorque, é que o mesmo grupo que esteve no Peru. Rama Kumaraswamy é o famoso filho de Ananda Kumaraswamy, que enveredou pela tradição católica.